Percebeu que a Mayara não tem falado sobre o Fernando, nada, absolutamente nada de notícias sobre o casal Mafi, só que aqui na Hora da Venenosa de Curitiba, nós soltamos a declaração do próprio Fernando Zor, dizendo que a Mayara está ótima e que eles têm se falado sim, tanto que muitos portais de fofoca repercutiram aí o nosso vídeo, inclusive, olha só, uma TV portuguesa. Gente, nós estamos chiques por demais, não há de ser que nós passamos lá em Portugal. É, eu representando a Hora da Venenosa, né? Lá em Portugal, querem ver? Queremos. Olha só o apresentador lá de Portugal falando da gente. Estamos chique. Só por causa disso, vou falar de amor. Ah, que bom, fala. Porque eu sou um apaixonado nada. Não, não é. Mas o Fernando, o Zor, da Mayara, levantou assim suspeitas de que pode estar assim a fazer de novo cafunés à eterna apaixonada. Eles acabam e começam, acabam, começam, acabam, começam. Estamos com ela no último Record 360. E a Marota não nos disse nada. E a Marota não contou. Ah, pois. Ele deu um concerto e a jornalista Cecília do Balanço Geral de Curitiba conseguiu chegar aos bastidores e fingiu que ia tirar uma fotografia, mas pediu ao colega que estava com ela para filmar tudo. E então aproveitou assim a deixa para lhe fazer assim uma perguntinha indiscreta sobre a Mayara e a resposta é o que vamos ver agora. Tudo jóia. Como é que foi o show? Foi bom demais, graças a Deus. Vamos nos escutar, antes de perguntar, menino. Aqui eu sou do programa do Ordem Menor. Estou tirando foto, tá? Pode vir. Como é que está a Mayara? Conta para mim como é que está a Mayara, Fernando. Pode ficar vindo? Nossa, posso. Está bem, está bem, está ótimo. Você tem essa palavra? Está bem, está bem, está ótima. Está ótimo, também está ótimo. É ali o plantão dele tipo, vamos tirar foto, a fazer-se a foto e ela a filmar tudo. Mas pronto, como tu podes reparar, há uma possibilidade de daqui a uns tempos eles dizerem que vão casar e remarcarem o casamento. Olha só que coisa boa nós passando lá em Portugal. Um beijo muito especial para o jornalista, né? Que é o André Carvalho, que falou dessa colega dele que estava com ele, outra jornalista, não sabemos o nome. Um beijo para vocês, André Carvalho e a outra jornalista. Obrigada por falar do nosso programa, do nosso programa. E um beijo também para o Silvio. Eu não entendi o sotaque. Cecília, em Portugal eles falam português. Você pode falar normalmente que eles vão entender. Mas quero agradecer. A Cecília parece que é muito índio. E em Cecília, obrigado a Portugal. E em Cecília, índia. Os portugueses de Portugal? Todos eles são os portugueses. Ah, eles entendem o que eu falo? Sim. Não precisa... É o caso e é preferível que falarem do meu nome não. E por que a gente está falando que ele é português então, Judite? Mas o português está falando igual índio aí. Eu me confundi, mas eu estou... E quero mandar um beijo também para Gil Bispo, que é ela que mandou um beijo para a gente. Ó, Gil, obrigado por acompanhar os nossos... Nossos programas. E os nossos... Vamos acompanhando agora.